Ai Lux, Gasparzinho, isso é depósito, esquece! Beber não tem como isso dá errado, imagina o cenário Chuveiro ligado, seu corpo molhado, fazendo amor com cheiro de xampu Tu me arrasta pro quarto, eu te dou um prato, falta o tempo pra eu conhecer seu corpo Chuveiro ligado, seu corpo molhado, fazendo amor com cheiro de xampu Tu me arrasta pro quarto, eu te dou um prato, falta o tempo pra eu conhecer seu corpo E tá na sua mão, só para a hora e o lugar, que a gente vai formar se deixa a mente viajar Pra aquele lugar que tem romance e safadeza, hoje eu sou todo seu princesa, todo seu Então vem, então vem, então vem, garanto que de zero a dez você me dá cem E também, então vem, então vem, garanto que de zero a dez você me dá cem Chuveiro ligado, seu corpo molhado, fazendo amor com cheiro de xampu Tu me arrasta pro quarto, eu te dou um prato, falta o tempo pra eu conhecer seu corpo Eu não dou conta de olhar na sua boca e não querer ver Ai Lux, Gasparzinho, isso é deboche, esquece Eu tô gostando de sentir essas parada Eu tô doido pra botar em prática, as loucuras que a gente só fala Bebê não tem como isso dar errado, imagina o cenário Chuveiro ligado, seu corpo molhado, fazendo amor com cheiro de xampu Tu me arrasta pro quarto, eu te dou um prato, falta o tempo pra eu conhecer seu corpo Chuveiro ligado, seu corpo molhado, fazendo amor com cheiro de xampu Tu me arrasta pro quarto, eu te dou um prato, falta o tempo pra eu conhecer seu corpo Eu não dou conta de olhar na sua boca e não querer ver Eu não dou conta de olhar na sua boca e não querer ver Jogou-me emerido uma palmas faz barulho, eeeeeeeeee! Eeee! Cruza Martins! É Goiá! Ai Lux, Gasparzinho Isso é deboche, esquece Se eu quero, eu posso, eu vou superar O resto é problema seu É problema seu, se não quer ver, tá pausado Eu vou moer, já que agora eu posso Olha eu entrando no seu psicológico E dá-se bebida amarela Tomara que hoje dê merda Que um beijo em todas as bocas da cidade Chegue no ouvido dela É álcool e fumaça na goela Tô doido pra dar o troco nela Que um beijo em todas as bocas da cidade Chegue no ouvido dela Que ela saiba tudo isso Menos que eu tô sofrendo por ela Você é a coisa mais bonitinha do mundo Sei que é, são seus olhos Meu amor Muito lindo Problema seu É problema seu, se não quer ver, tá pausado E dá-se bebida amarela Tomara que hoje dê merda Que um beijo em todas as bocas da cidade Chegue no ouvido dela É álcool e fumaça na goela Tô doido pra dar o troco nela Que um beijo em todas as bocas da cidade Chegue no ouvido dela Que um beijo em todas as bocas da cidade Chegue no ouvido dela É alco e fumaça na goela Um doido pra dar o troco nela Que eu vejo todas as bocas da cidade Chegue no ouvido dela Que ela saiba tudo isso Menos que eu tô fodido por ela Tá fodido demais Que ela saiba tudo isso Menos que eu tô sofrendo por ela Ai Lux, Gasparzinho Isso é demócio Esquece Se tem alguém que merecia uma ressaca amanhã era eu Era eu Alguém me leva pra encher a cara Porque tá foda superar em casa Cadê os meus amigos da Sabero? Que dão o pau o ano inteiro Com os paredão na avenida Ajuda aí que nós precisa Cadê os amigos da Sabero? Não me deixa aqui sofrendo Eu até pago as bebidas Ajuda aí que nós precisa Mas só fala É dois Agora é dois Se tem alguém que merecia uma ressaca amanhã era eu Era eu Ai Lux, Gasparzinho Não me leva pra encher a cara Isso é demócio Porque tá foda superar em casa Cadê os meus amigos da Sabero? Que dão o pau o ano inteiro Com os paredão na avenida Ajuda aí que nós precisa Cadê os meus amigos da Sabero? Não me deixa aqui sofrendo Eu até pago as bebidas Eu até pago as bebidas Ajuda aí que nós precisa Ajuda aí que nós precisa Ajuda aí que nós precisa Viretando a galera solteira de Goiânia Faz barulho Aê! A resenha é essa Vai beber Notificação na tela do meu celular Ai Lux, Gasparzinho Mal intencionado Já sei o que vai rolar É hoje que vai ter Eu já vou ligar Oi Bebe, e aí como cê tá? Eu tenho uma proposta difícil de recusar Eu tô passando na sua casa Só pra te buscar Vamos dar uma fugidinha E ver onde isso vai dar, vai Vamos fazer diferente Uma paradinha que só a gente tem Vai, senta caliente Quica caliente Faz esse jeitinho que sempre me surpreende Vai, senta caliente Quica caliente Faz esse jeitinho que sempre me surpreende Vamos fazer diferente Uma paradinha que só a gente tem que par Sendo caliente Quica caliente Faz esse jeitinho que sempre me surpreende Vai, senta caliente Quica caliente Ai Lux, Gasparzinho Isso é deboche Esquece E a certificação na tela do meu celular É aquele contatinho Mal intencionado Já sei o que vai rolar É hoje que vai ter Eu já vou ligar Oi Bebe, e aí como cê tá? Eu tenho uma proposta difícil de recusar Eu tô passando na sua casa Só pra te buscar Vamos dar uma fugidinha E ver onde isso vai dar, vai Vamos fazer diferente Uma paradinha que só a gente tem que par Faz esse jeitinho que sempre me surpreende Sendo caliente Quica caliente Faz esse jeitinho que sempre me surpreende Vamos fazer diferente Uma paradinha que só a gente tem que par Sendo caliente Que que eu caliente Faço de um jeitinho que sempre te surpreende Ai, sempre eu caliente Que que eu caliente Faço de um jeitinho que sempre te surpreende MC Dani Faz barulho aí, turma MC Dani no rolê aleatório, senhoras e senhores Tamo junto, obrigado, viu? Tô nem aí Ai, Lux Gaspartinho Isso é deboche Esquece Eu não sou esse troféu Que cê pega a foto e mostra Num grupo cheio de trouxa Pra mostrar cê é foda Arranca aplauso de marmanjo Lágrima de uma gostosa Cresce seu boss Pega descendo e passa Vaza Respeita esse corpinho suado e gostoso Cê bateu na cama errada Nem louca, nem chapada, nem nu Mas cê cabrava, eu te pego de novo Pega descendo e passa Respeita esse corpinho suado e gostoso Cê bateu na cama errada Nem louca, nem chapada, nem nu Mas cê cabrava, eu te pego de novo Ai, Lux Gaspartinho Isso é deboche Falar que tem pegada Não aguenta meia horinha Cê só foi maior que eu na hora do papai Mamãe, quando eu deixei Chapada, nem chapada, nem nu Mas cê cabrava, eu te pego de novo Tô nem aí Vira esse beijo pra longe de mim Cadê a foto de vocês com a legenda de textão Cadê o nome dele Gaspartinho Isso é deboche Esquece Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desabafar Meu ombro é todo seu quando quiser chorar Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Ai Lux Gaspartinho Isso é deboche Esquece Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desabafar Meu ombro é todo seu quando quiser chorar Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Eu sou um péssimo ex, viu? Ai Lux Gaspartinho Isso é deboche Esquece Que o dia de sua ficha ia cair Era questão de tempo você me ligar Que se arrependeu Que se arrependeu Problema seu Eu te avisei E não foi só uma vez Sou um péssimo ex Agora pede paredão pra te beijar Pede um litrão pra te abraçar Se sua boca não tá ocupada A minha tá Então pede paredão pra te beijar Pede um litrão pra te abraçar Se sua boca não tá ocupada A minha tá Desculpa Desculpa Mas vou ter que dizer Ai Lux Gaspartinho Isso é deboche Esquece Desculpa Se sua boca não tá ocupada Se sua boca não tá ocupada Eu te avisei Eu te avisei E não foi só uma vez Sou um péssimo ex Agora pede paredão pra te beijar Pede um litrão pra te abraçar Se sua boca não tá ocupada A minha tá Então pede paredão pra te beijar Pede um litrão pra te abraçar Pede um litrão pra te beijar Se sua boca não tá ocupada A minha tá Desculpa Mas vou ter que dizer Desculpa Desculpa Mas vou ter que dizer Desculpa Desculpa Mas vou ter que dizer Desculpa Mas vou ter que dizer Embaixador e Matheus e Cauã Gustavo Lima Não vai ser Descei uma gaveta reservada Pra guardar as vezes que sinto Isso é deboche Isso é deboche Esquece Desculpa Mas vou ter que dizer Desculpa Mas vou ter que dizer Desculpa 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 Ai Lux Gasparzinho Isso é deboche Esquece 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 Desabotoado Um cabelo Meio seco Meio molhado Uma corrente Abraçando o pescoço Três espirrada Do perfume Daquele perfume Maldoso Eu cheguei na barulheira O perigo da solteira Emendei umas duas mesmas Traz uns dois ou três Esbaldinho Hoje eu não fico sozinho Eu já conheço esses olhares Olhando pra mim Esse sozinho aqui Arruma alguém bem rapidinho Meu padrão solteiro É vagabundamente Sem vergonha Coração que pula De cama em cama E não quer arrumar Uma dor Teu padrão solteiro É vagabundamente Sem vergonha Só falta uma luz vermelha Pro coração virar sol Meu padrão solteiro É vagabundamente Sem vergonha Ai, Lux Gasparzinho Isso é deboche Esquece Ruante Eu cheguei Eu cheguei na barulheira O perigo da solteira Emendei umas duas mesmas Traz uns dois ou três Baldinho Hoje eu não fico sozinho Eu já conheço esses olhares Olhando pra mim Esse sozinho aqui Arruma alguém bem rapidinho Meu padrão solteiro É vagabundamente Sem vergonha Coração que pula De cama em cama E não quer arrumar Uma dor Meu padrão solteiro É vagabundamente Sem vergonha Só falta uma luz vermelha No toque do bitch Os cara no camarote Ai, Lux Gasparzinho Só esperando da hora Que elas decidem Quem leva elas pra farra Não importa O que importa mesmo É quem leva elas embora Eles pagabinga Querendo pegar Mas elas gostam É do meu chá Eles pagabinga Querendo pegar Mas elas gostam É do meu chá Chapéu na testa E mão na bunda Porque a pegada Que é bruta Chapéu na testa É lá na roça Pelas galopas 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 Chapéu na testa E mão na bunda Porque a pegada Que é bruta Chapéu na testa É lá na roça Pelas galopas 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 É DJ Kevin E Augusto e Atílio Pelas galopas 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 O toque do DJ DJ Kevin É lá na roça Que elas galopam É lá na roça Elas caiu nação Eita Na botada bruta Do peão Eita Na botada bruta Do peão Eita Eles pagabinga Querendo pegar Mas elas gostam É do meu chá Chapéu na testa E mão na bunda Porque a pegada Que é bruta Chapéu na testa É lá na roça Elas galopas 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 Chapéu na testa E mão na bunda Porque a pegada Que é bruta Chapéu na testa É lá na roça Elas galopas 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 É DJ Kevin E Augusto e Atílio Elas galopas 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 Ela é lá na roça Ela é lá na roça Elas perdeu noção Eita Na botada bruta Do peão Eita Na botada bruta Do peão Eita Quem tá pegando Não tá reclamando não Viu Ai Lux Gasparzinho Isso é deboche Esquece Só faltou colocar No jornal Ou na rádio local Inventando mentira Coisa feia Falou que o meu beijo é ruim E que eu não presto pra nada Não me ama Mas você apelou Quando disse que eu sou fraco na cama Safadão Quem tá pegando Não tá reclamando Tá até voltando Só pra repetir Quem tá pegando Não tá reclamando Tá elogiando Pergunta pra suas amigas Quem tá pegando Não tá reclamando Tá até voltando Só pra repetir Quem tá pegando Não tá reclamando Tá elogiando Pergunta pra suas amigas aí Para de mentir, desgramada Faz barulho, Brasil Inventando mentira, coisa feia Falou que o meu beijo é ruim E que eu não presto pra nada Não me ama Mas você apelou quando disse Que eu só paro na cama Quem tá pegando não tá reclamando Tá até voltando só pra repetir Quem tá pegando não tá reclamando Tá elogiando Pergunta pra suas amigas aí Quem tá pegando não tá reclamando Tá até só pra repetir Quem tá pegando não tá reclamando Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Quem tá pegando não tá reclamando Vem assim Quem tá pegando não tá reclamando Tá elogiando Tá elogiando Pergunta pra suas amigas aí Murilo Rufi Safadão Murilo Rufi Safadão Tá um palma e meia pra cima Um palma e meia pra cima do joelho Ficou melhor do que as que eu tava querendo Ela virou uma dessas Ela virou uma dessas mais gostosa da festa Que usa pouca roupa e provoca todo mundo Com pirulito vermelho na boca Mais gostosa da festa Que usa pouca roupa e provoca todo mundo Com pirulito vermelho na boca Na boca E provoca todo mundo Com pirulito vermelho na boca Eu larguei dela por causa dessa Que sobe na picape, desce na maldade A galera fala que não presta Eu soltei ela, ela soltou o cabelo E as roupas que eu freava Tá um palma e meia acima do joelho Ficou melhor do que as que eu tava querendo Ela virou uma dessas mais gostosa da festa Que usa pouca roupa e provoca todo mundo Com pirulito vermelho na boca É gostosa da festa Que usa pouca roupa e provoca todo mundo Com pirulito vermelho na boca E provoca todo mundo Com pirulito vermelho na boca Ela virou uma dessas mais gostosa da festa Que usa pouca roupa e provoca todo mundo Com pirulito vermelho na boca Mais gostosa da festa Que usa pouca roupa e provoca todo mundo Com pirulito vermelho na boca E provoca todo mundo Com pirulito vermelho na boca Ela sabe que eu gosto Por isso fala pouca E provoca todo mundo Com pirulito vermelho na boca Eu não beijei ninguém depois que a gente terminou Ai Lux, Gasparzinho Isso é deboche Esquece Agora vou ter perdido Sem chance amor, tu vacilou Agora eu vou ferrar contigo E nunca mais tu vai me ver sentar Nunca mais vai ver meu olho virar Não adianta você vir atrás de mim Da minha cama tu tá bloqueadinho E nunca mais tu vai me ver sentar Nunca mais vai ver meu olho virar Não adianta você vir atrás de mim Da minha cama tu tá bloqueadinho, bloqueadinho Tu tá bloqueadinho, tá bloqueadinho, bloqueadinho Eu não beijei ninguém depois que a gente terminou Mas na primeira noite tu meteu o gol que eu voou Saiu, beijou, tocou o teu ovo Agora volta repetido Isso é negócio, esquece E nunca mais tu vai me ver, senta Nunca mais vai ver meu olho virar Não adianta você vir atrás de mim Da minha cama tu tá bloqueadinho E nunca mais tu vai me ver, senta Nunca mais vai ver meu olho virar Não adianta você vir atrás de mim Na minha cama tu tá bloqueadinho E nunca mais tu vai me ver, senta Ah, 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 ah Você me deu um banho de ilusão Jogo água fria no meu coração Eu me vou além das nuvens Só não me avisou que eu ia cair no chão Dá vontade de te bloquear, te manda pra aquele Pra você não me machucar Mas eu não posso, nem quero evitar Então me usa, rasgue a minha blusa Beija minha nuca, pode morder Então me usa, rasgue a minha blusa Faz o que você sabe fazer Me dá prazer, já que é só isso que você sabe fazer Me dá prazer, já que é só isso que você sabe fazer Você me deu um banho de ilusão Jogou água fria no meu coração Me levou além das nuvens Só não me avisou que eu ia cair no chão Dá vontade de te bloquear, te manda pra aquele lugar Pra você não me machucar Ai Lux, Gasparzinho Mas eu não posso, nem quero evitar Então me usa, rasgue a minha blusa Beija minha nuca, pode morder Então me usa, rasgue a minha blusa Faz o que você sabe fazer Então me usa, rasgue a minha blusa Beija minha nuca, pode morder Então me usa, rasgue a minha blusa Faz o que você sabe fazer Todo mundo vai Me dá prazer, já que é só isso que você sabe fazer Me dá prazer, já que é só isso que você sabe fazer Só deixa comigo Mariana Faguzzi! 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 Parece que algumas noitadas são pausas Algumas latinhas são latadas Quem largou eu pra pegar todo mundo? Hoje tem todo mundo e não fez isso tudo Quem é eu, né? Não deu Quem largou eu pra pegar todo mundo? Hoje tem todo mundo e não fez isso tudo Quem é eu, né? Não deu, liga Cê beija, beija, beija e não tira minha saudade na saliva É, eu não manda falando de amor Com o Diego e Vitor Hugo Eu não manda pra... A vida em Brasília Que que é isso? Lida, vamos lá Quem foi que falou Que me esqueceria no primeiro beijo de fuleiro No primeiro teto de espelho Foi o segundo, foi o terceiro e nada Parece que algumas noitadas foram arquivadas Parece que algumas noitadas são pausas Algumas latinhas são latadas Quem largou eu pra pegar todo mundo? Hoje tem todo mundo e não fez isso tudo Quem é eu, né? Quem é eu? Quem largou eu pra pegar todo mundo? Hoje tem todo mundo e não fez isso tudo É, eu não deu, liga Cê beija, beija, beija e não tira minha saudade da saliva Quem largou eu pra pegar todo mundo? Quem largou eu pra pegar todo mundo? Hoje tem todo mundo e não fez isso tudo É, eu não deu, liga Cê beija, beija, beija e não tira minha saudade da saliva Cê beija, beija e não tira minha saudade da saliva Cê beija, beija e não tira minha saudade da saliva Mesmo sabendo que cê tinha outra pessoa Fui de coração aberto, seu dava fechado Eu calculei o sentimento errado Eu beijei, gostei, queria mais Te esperei, fiquei no vácuo Vem, vem, vem Amor da minha raiva Amor da minha espinhaiada O motivo do meu sofrimento É a certeza que eu te amo e não te tenho Amor da minha raiva Razão da minha espinhaiada O motivo do meu sofrimento Mas se me falaram, vamos, eu vou correndo Eu vou correndo Que delícia, gente, tá com você Obrigado Alô, Pedro Lizuti Então A culpa é minha, não é sua Você não me deve desculpar Fui eu quem misturei as coisas Mesmo sabendo que cê tinha outra pessoa Fui de coração aberto, seu dava fechado Eu calculei o sentimento errado Ai, Lux, Gasparzinho Eu beijei, gostei, queria mais Te esperei, fiquei no vácuo Vem, 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 vem Amor da minha raiva Razão da minha espinhaiada O motivo do meu sofrimento É a certeza que eu te amo e não te tenho Amor da minha raiva Razão da minha espinhaiada O motivo do meu sofrimento Mas se me falaram, vamos, eu quero ouvir vocês Amor da minha raiva Razão O motivo do meu sofrimento É a certeza que eu te amo e não te tenho Amor da minha raiva Razão da minha espinhaiada O motivo do meu sofrimento Mas se me falaram, vamos, eu vou correndo Eu vou correndo Quem gostou, faz barulho aí Ai, Lux, Gasparzinho Eu tento não dar na cara Isso é deboche Mas na cara tá escrito Esquece Tenho saudade no meu olho Sentimento no sorriso E da sua parte é tão pouco sentimento Mas se eu te negro, chego em casa e me arrependo Vontade bate e perca a vergonha na cara Melhor ser um momento do que não ser nada Eu dispenso esquemas pra te ver Com seu vamo, como é que não vai? Manda quem gosta menos Obedece quem gosta mais É até abuso de poder Esse amor gostoso que cê faz Manda quem gosta menos Obedece quem gosta mais Eu dispenso esquemas pra te ver Com seu vamo, como é que não vai? Manda quem gosta menos Obedece quem gosta mais É até abuso de poder Esse amor gostoso que cê faz Manda quem gosta menos Obedece quem gosta mais Ai, Lux, Gasparzinho Isso é deboche E vai cantar comigo Jorge Maceus Henrique Castro Henrique Castro Em Goiânia E da sua parte é tão pouco sentimento Mas se eu te nego, chego em casa e me arrependo Vontade bate e perca a vergonha na cara Melhor ser um momento do que não ser nada Eu dispenso esquemas pra te ver Com seu vamo, como é que não vai? Manda quem gosta menos Obedece quem gosta mais É até abuso de poder Esse amor gostoso que cê faz Manda quem gosta menos Obedece quem gosta mais Eu dispenso esquemas pra te ver Com seu vamo, como é que não vai? Manda quem gosta menos Obedece quem gosta mais É até abuso de poder Esse amor gostoso que cê faz Manda quem gosta menos Obedece quem gosta mais Obedece quem gosta mais E quem tem juízo também Henrique! Jardim Matheus! Beijo Goiânia Quem tá sofrendo aí? Gostar stories com outro Não muda a história da gente Tirar a roupa pra outro Não vai me tirar da mente Vai, sai na cesta só pra tomar uma E arruma romance de segunda Vai, entra no quarto Deixa acontecer Ai, eu quero ver Se ele vai aguentar A pressão de te ver nua Aposto que ele mal Vai conseguir dar uma Vai dar aquela emocionada Antes da hora E dar desculpa Porque você é gostosa Cê vai sair do modelo Decepcionada E vai falar pro trouxa Que a noite foi massa Aí cê vai lembrar o canto Que eu era foda Te pegando gostoso Do jeito que cê gosta Os agrobóis Essa mistura nunca erra Os agrobóis Fim do mijeca É nóis, bebê Chama Vai, sai na cesta só pra tomar uma E arruma romance de segunda Vai, entra no quarto Deixa acontecer Aí eu quero ver Se ele vai aguentar A pressão de te ver nua Aposto que ele mal Vai conseguir dar uma Vai dar aquela emocionada Antes da hora E dá desculpa Porque você é gostosa Cê vai sair do modelo Decepcionada E vai falar pro trouxa Que a noite foi massa Aí cê vai lembrar o canto Que eu era foda Esquece Te pegando gostoso Aí eu quero ver Se ele vai aguentar A pressão de te ver nua Aposto que ele mal Vai conseguir dar uma Vai dar aquela emocionada Antes da hora E dá desculpa E dá desculpa Porque você é gostosa Cê vai sair do modelo Decepcionada E vai falar pro trouxa Que a noite foi massa Aí cê vai lembrar o tanto Que eu era foda Te pegando gostoso Do jeito que cê gosta Eu não quero nem imaginar Isso acontecendo Bora amanhecer na viga De saideira Ai, Lucas Gasparzinho Isso é depósito Esquece Ligando de vídeo Pra ver quem Topa um rolês infinito Mandei no grupo Não é possível Que ninguém anima Toma uma No posto da avenida Bora, velho Cês tão fraco demais Amigo de copa Igual antes não se faz Bora amanhecer na pinga Juntar os parceiros E mexer as novinha Bora amanhecer na pinga Em algum lugar do mundo Já é sexta, meio-dia Bora amanhecer na pinga Juntar os parceiros E mexer as novinha Bora amanhecer na pinga Em algum lugar do mundo Já é sexta, meio-dia Eu não vou embora Eu não vou embora Eu não vou embora Eu não vou embora Ai, Lux Gasparzinho Quem vai mexer na pinga Faz barulho Isso é depósito Esquece Mandei no grupo Não é possível Que ninguém anima Toma uma No posto da avenida Bora, velho Cês tão fraco demais Amigo de copa Igual antes não se faz Bora amanhecer na pinga Juntar os parceiros E mexer as novinha Bora amanhecer na pinga Em algum lugar do mundo Já é sexta, meio-dia Bora amanhecer na pinga Juntar os parceiros E mexer as novinha Bora amanhecer na pinga Em algum lugar do mundo Já é sexta, meio-dia Eu não vou embora Eu não vou embora Eu não vou embora Eu não vou embora É, Rodrigo, dessa vez acho que ela não causou nada, hein? Será que superou? Eu acho que sim Ai, Lux, Gasparzinho Isso é devorce Esquece Vindo pra balada que a gente ia junto Desço do cargo, me enfrento a fila A cada passo dado aumento o frio na barriga Eu já sabia que eu ia te encontrar Achei que cê ia me desestruturar Eu ia perder o chão Mas não, mas não Não causou nada O mesmo sorriso que minhas pernas bambiava Não causou nada E bom saber que minha saudade tá zerada Não causou nada O mesmo sorriso que minhas pernas bambiava Não causou nada Mesmo sabendo que a saudade tá zerada E que dá pra beber na mesma festa que você Sem derramar lágrima porque Não causou nada Ai, Lux, Gasparzinho Isso é devorce Esquece Eu já sabia que eu ia te encontrar Achei que cê ia me desestruturar Que eu ia perder o chão Mas não, mas não Não causou nada O mesmo sorriso que minhas pernas bambiava Não causou nada Mesmo sabendo que a saudade tá zerada Não causou nada O mesmo sorriso que minhas pernas bambiava Não causou nada Que bom saber que minha saudade tá zerada E não causou nada O mesmo sorriso que minhas pernas bambiava Não causou nada Que bom saber que minha saudade tá zerada E que dá pra beber na mesma festa que você Sem derramar lágrima porque Não causou nada Respeita o gordinho Quem gostou faz barulho Aqui toca, papai Aqui toca Obrigado, Tacis Vem, vem, vem Palma da mão Palma da mão Go, 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 go Vem, vem Ai, Lux, Gasparzinho Isso é devorce Ah, 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 ah Cuidado vocês que pensam que a gente é fraco Ah, ah, ah Aqui o sistema é diferenciador Fazer o quê? Se elas gostar de nós E nem liga pro cês que é playboy Fazer o que? Se o bruto aqui destrói Agora quem comanda é os calvóis É na 4x4 que elas ficam loucas Os brutos mandam nessa porra Tibuti na calça, jeans e paieiro na boca Os brutos mandam nessa porra É na 4x4 que elas ficam loucas Os brutos mandam nessa porra Tibuti na calça, jeans e paieiro na boca Os brutos mandam nessa porra Joga a mãozinha na estima, galera do chapéu, levanta o chacel aí! Esquece! Fazer o que? Se elas gostar de nós E nem liga pro cês que é playboy Fazer o que? Se o bruto aqui destrói Agora quem comanda é os calvóis É na 4x4 que elas ficam loucas Os brutos mandam nessa porra Tibuti na calça, jeans e paieiro na boca Os brutos mandam nessa porra É na 4x4 que elas ficam loucas Os brutos mandam nessa porra Tibuti na calça, jeans e paieiro na boca Os brutos mandam nessa porra Joga a mãozinha na estima, assim ó Pega a galera do chapéu, joga o chapéu Os brutos mandam nessa porra Os brutos mandam nessa porra Eeeeeee! Me chamam num canto Ai Lux, Gasparzinho Isso é deboche Esquece! O anti-ed Cringi maturidade, respeitei sua vontade Pus o coração na mala e tchau Deixei você seguir sua vida Enquanto eu fingia que não tava mal Um mês sonhou bastante Pra eu ver o motivo do nosso final Me bloqueou pra amenizar meu sofrimento Pra eu não ver o namorado no perfil Mas meu fake mil Mas meu fake mil Dedo escondei pra amenizar meu sentimento Pra eu não ver que a sua vida seguiu Mas meu fake mil Mas meu fake mil Me chamam num canto Pra ter um papo cabeça Essa aí que é o perigo Me enxergou a real Tudo certo Terminamos sem tretar Eu fingi maturidade, respeitei sua vontade Pus o meu coração na mala e tchau Tchau Deixei você seguir sua vida Enquanto eu fingia que não tava mal Um mês sonhou bastante Pra eu ver o motivo do nosso final Ai, Lucas Me bloqueou pra amenizar meu sofrimento Isso é negócio O namorado no perfil Esquece E mais meu fake mil Tentou esconder pra respeitar meu sentimento Pra eu não ver que a sua vida seguiu Mas meu fake mil Mas meu fake mil E bloqueou pra amenizar meu sofrimento Pra eu não ver o namorado no perfil Mas meu fake mil Mas meu fake mil Tentou esconder pra respeitar meu sentimento Pra eu não ver que a sua vida seguiu Mas meu fake mil Mas meu fake mil Você é Bruno Rosa? Mas meu fake mil Ah, meu homem feio Você tá doido, bebê? Passa de pau, por favor Ícara e Jumar Bruno Rosa, obrigado, meu irmão Eu tenho nouous Amen Por favor P Bin Amo Pal automatically Táonto Vamos Aela O Ó Aiude Os Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto